e depois aqui e aqui mais uma vez volto a dizer que não vou fazer isto para ser mais mais acho que não é necessário é só mesmo foi algo que já trabalhámos no primeiro tutorial por isso não vejo como já trabalhámos isto no primeiro tutorial não vejo necessidade de estar a abordar o mesmo em cima de mais até porque o estudo foi feito com esta sprite foi feito com esta sprite e eu não vejo necessidade era só mais uma questão de vocês verem a produção total de uma sprite e então seguirem para e seguirem para usá-la no vosso próximo no próprio jogo se quiserem reedaptar a lógica do primeiro tutorial a esta são completamente bem vindos porque é mais ou menos a mesma coisa que isto mas em cima de mais bem uma vez que tínhamos isto feito agora vamos vamos então declarar no nosso spring arm a nossa câmara a câmara a nossa câmara vamos arrastar a nossa câmara para dentro do nosso spring arm vamos então rodar o nosso spring arm 90 graus também podia fazê-lo assim acaba por ser igual ok 90 graus vamos copilar uma vez que tínhamos o nosso spring arm no sítio vamos lhe dar um pouco de distância talvez 600 em vez de 300 600 vamos tirar a colisão vamos dizer que ele não vai dar inherit a nada disto vamos ao nosso character movement orient to movement e o spawn control eu acho que não precisamos disto não tenho a certeza já vemos quer dizer eu posso verificar por aqui 300 depois aqui não estamos a usar como eu tinha dito orient to movement só e o nosso spring arm não usa nada disto ok penso que we are good to go agora inputs os dois inputs que estamos a utilizar basicamente para o nosso character se está a mover para a frente é o move forward char é o char move forward e o char move right como já tínhamos utilizado em outros projetos mas posso voltar a mostrar também não custa nada input move está aqui move short for test quer dizer temos este aqui este e este como podem ver é só copiar e eu vou utilizar os mesmos para já e vamos então char move forward char 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 Ok, vamos então pegar a nossa GetControlRotation, GetForwardVector, GetRightVector, depois AddInput, InputMovement, AddMovementInput, duplicamos, damos então a direcção que queremos nos mover, digamos então isto aqui, depois então isto, e isto, e podemos já testar a nossa personagem, já testá-la, podemos clicar no P para desaparecer com o Insta, vamos já mover a nossa personagem então para o mundo, a coisa que eu não estou aqui a ver é as billboards, ok, elas estão aqui, não interessa muito, se calhar vou movê-las um pouco para cima, só para serem mais visíveis. Vamos rodar a nossa personagem, 90 graus, ok, vamos então ao nosso Level Blueprint, mais uma vez, e vamos fazer, GetPlayerController, Possess, clicamos no botão direito com a nossa personagem selecionada, queremos então a referência aqui, e logo de seguida, vamos também precisar da nossa NaveMeshBoundVolume, para futuro uso, por isso vamos já criar aqui a referência, porque sabemos que vamos precisar dela, e de momento penso que seja só isto, para testarmos, vamos dar play então, ui, ok, tenho os movimentos invertidos, tenho os movimentos invertidos, vamos ver qual é a razão, perfora vector, hum, bem, um quick fix para isto, muito fácil, basicamente, é, pera ai, mas, nossa personagem, ok, isto está da face, é estranho, estranho porque isto vai precisar acontecer, não há nada como ver, nada como ver isto, hum, pronto, nós precisamos também daquela condição que criámos para o RPG, e para, para o RPG principalmente, era o CanMove, porque vamos ter aqui uma situação que vamos precisar disso, quando criarmos o nosso, o nosso dash, inicialmente o nosso CanMove vai estar a true, compile, true, compile, depois, range, duplicamos, vamos então aqui para baixo, então se for true, faz a movimentação, ok pessoal, para que vou agir isto da movimentação, é basicamente multiplicar por menos um, caso seja positivo fica negativo, e vice-versa, duplicar, vocês vejam se o input está a aparecer errado, eu simplesmente não quero perceber o porquê de ele estar a acontecer errado, por isso, vou agrabar, ok, parece-me bem, mas quer dizer, para corrigir isto não é muito difícil, agora que estou aqui a pensar, basta apenas fazer isto, posso apagar isto, e isto, ligar diretamente, vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, pegar na nossa spring guard, e rodar então a nossa câmera, 180 graus, ok, está rodada a 180 graus, play, vocês podem ver, se se move na direcção que eu quero, ok, bem, já temos a nossa movimentação feita, bem pessoal, vou parar um pouco, e dentro de momentos vou voltar a gravar, agora bem, vamos lá continuar, bem, próximo passo, vamos então fazer, o que é que eu posso fazer a seguir, posso fazer o dash, ou posso fazer o shot, o shot basicamente é, ok, nós vamos aqui, nós vamos aqui ao nosso, por exemplo, um dos projetos que nós fizemos foi o, foi o, onde é que isso anda, foi o rail shooter, vamos retirar por exemplo a bula do rail shooter, vamos duplicá-lo, clica no botão direito, depois, sand, box, toot, bullet, depois transportar então para a nossa pasta, aqui será o nosso, sandbox, toot, move here, ok, não, não era aqui, ah, ok, depois, sandbox, já temos aqui a nossa bullet, vamos lhe alterar o material para ser visível, porque neste mapa, neste mapa, por exemplo, já não vai ser muito fácil, está só aqui a hide, portanto, vamos lhe alterar um, um instante, o material, será este, ui, não, já está o mesmo, mas, queremos por exemplo, vai ser mesmo isto, está bacana, e é isso, pronto, vamos ter que apagar, desta, o que aqui está dentro, podemos talvez, fazer a comparação, esta comparação, mas, de resto, não podemos fazer isto, então, o que vamos fazer, vamos fazer isto, quer dizer, nem é preciso esta comparação sequer, desligar isto, para já, isto não vai fazer nada, o que vamos fazer, então, o nosso shoot mouse, exatamente como tínhamos no nosso rail shooter, por isso, para quem não viu o rail shooter, convém ver, pelo menos, até a parte de como disparamos balas, depois, vamos fazer, de lá, eu digo, o, qual é o input, será o botão direito do rato, caso queiram fazer isto já à partida, então, shoot mouse, depois, a fórmula matemática, será a mesma, que nós usamos, para o RTS, se vocês bem se lembram, porque, vamos estar a ver, a nossa personagem, vista de cima, logo, a bala, só tem que, tomar a posição, de onde nós carregamos, com o rato, logo, posso copiar isto tudo, e, até, é isto, basicamente, a fórmula matemática, do RTS é isto, copiar, colar, vou passar o link, para quem quiser, para quem estiver a fazer a primeira vez, ok, depois, teremos que fazer um find look at, at rotation, nossa target é onde clicamos com o rato, e depois, teremos que, então, fazer um spawn from, spawn actor from class, spawn actor from class, ok, vamos então, fazer isto, peraí, agora, make, é tão simples, quanto isto, isto, e isto, talvez o tamanho, podemos diminuir, para a metade, porque o bala, era extremamente grande, no real shooter, e se formos testar agora, ui, calma aí, calma aí, ok, ainda não sabemos qual é, mas será a nossa, bullets, bullets, unbox, toots, bullets, toots, ou sandbox, toots, depois, podemos dizer que, o owner somos nós, isto não vai ser preciso, já vou eu, ok, vamos abrir o mapa, que eu, estou a vir este, ok, vamos lá testar, play, ah, pois é, nós, ainda não temos o nosso, rato disponível, para o jogador ver, então vamos ter que, fazer aqui, outra duplicação, e basicamente, será, isto, temos aqui, que é para podermos ver, o cursor, ah, eu fiz uns ajustes, em relação ao, 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 ao rail shooter, basicamente, vocês têm que chegar aqui, duplicar, este custom, cursor custom, ou, o nome que demos, no tutorial, que eu já não me lembro, e depois é, sand, melhor cursor, sand, box, tudo, ok, vamos então, arrastar para a nossa pasta, aqui, ok, desabrir então, e vamos fazer então, aqui uns ajustes, vou já mostrar, quais ajustes irão ser, sandbox, sandbox, sand, o cursor, sandbox, cursor, bem, os ajustes serão, tipo estes valores, porque isto assim, isto sim, acerta o rato, mesmo, no centro do, do, acerta a imagem, mesmo no centro do rato, mesmo onde o rato é clicado, como é que vamos fazer isso, basicamente, vou ajustar para aqui, para poder ver, então, basicamente, o que temos que fazer, é apenas duas somas, ou duas subtrações, como quiserem, podem fazer float, menos float, para aqui, aplicar, e 17 unidades, se tudo correr bem, ok, podemos compilar, vamos ao nosso, sandbox, para já podemos desligar, o nosso, o nosso bullet, e isto também, em princípio, correrá, aquilo que a gente, aquilo que nós queremos, que aconteça, por isso, e desta forma, no begin play, vou arrastar cá para cima, vou só verificar, o que é que eu fiz, no meu tudo short, só para ter uma ideia, para já isto, ainda não definimos, no nosso, ground to generate, por isso, não precisamos adicionar já, get player controller, create widget, lá será o nosso, send sandbox cursor, cursor sandbox, depois, add to, add to viewport, ok, compile, vamos então testar, como vocês podem ver, outra coisa, que temos de fazer, porque ele está a assumir, exatamente a rotação, e nós não queremos, só queremos que a rotação, seja o IO, apenas, e por isso mesmo, o que é que vamos fazer, vamos fazer um, make, rotator, break, rotator, e vamos então, apenas e só, para o nosso, IO, para o lado de estar, como vocês podem ver, passa mesmo, no centro da mira, e já temos, a nossa bullet, completamente, configurada, bem, de seguida, o que é que vamos então, definir, de seguida, vamos, vamos retirar a rotação, do, da nossa personagem, como é que nós fazemos isso, está aqui, vai ser este input, e eu vou já mostrar, que input é este, project settings, input, hold, 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 hold rotation, e left shift, basicamente, isso será para que, quando vocês definem isto, do orient to movement, basicamente, ele para de, rodar para onde se está a mover, quando nós, quando nós, quando nós, quando nós voltamos a definir, a true, ele roda para onde se está a mover, bem, vamos lá tentar novamente, tentar novamente, vamos fazer, bem, hold, rotation, e quando é carregado, vamos então definir, os character movement, para isto, orient, set, duplicate, quando está pressionado, não pode fazer, quando está pressionado, pode fazer, ora bem, se formos já testar, sem que isto estiver bem, se formos já testar, andamos, pelo movimento, se clicarmos shift, como podem ver, a nossa personagem, não se, não roda, basicamente, e depois se largarem, ela volta a rodar, depois, para fazermos o dash, como é que eu defini isso, está aqui, o dash, é basicamente é isso, temos que dizer, ok, enquanto estiver a fazer dash, não, não pode usar o input, para movimentação, e só pode fazer este dash, quando, quando o dash for true, ou seja, vamos definir uma variável para o dash, o dash, can dash, depois vamos dar set, ela começará, por default, a true, a false, por isso, not, e basicamente, vamos inverter, sempre que a orientation, to movement, for uma coisa, o dash será outro, que é isso que nós queremos, ou seja, ele só poderá fazer dash, quando estiver com a rotação fixa, clicamos, ok, os lados estão novamente, play, vamos andar, mantemos, só que ainda não temos, a função a dar, o que vamos fazer, isto foi um erro meu, basicamente, o stop playing, é o input que nós utilizamos, no rail shooter, por isso, vou reaproveitar isto, é só verem os inputs, que meti no rail shooter, stop playing, depois, precisamos destas duas variáveis, get, get, são as elas forem true, quer dizer que pode fazer dash, dash, então, end, boolean, depois, branch, ok, logo de seguida, vamos então, vamos fazer um launch character, launch character, pre-impulsionado, impulsionado, sempre pode ser forward vector, get, actor, rotation, get, forward, forward, move, move, get forward vector, e, multiplicar isto, por, 1000, levar a 10.000, a 10.000, poder, não sei porquê, mas, vamos ver, ok, uma vez que tínhamos isto feito, agora, vamos dizer, que o can move, será, falso, ou seja, para que a nossa personagem, para que nós não possamos, estar a meter input, enquanto estamos a fazer o dash, será falso, set timer, by event, de seguida, vamos definir, um time handler, será promote variable, vamos definir, com o nome de, movement, movement, de verificação, timer, depois, vamos dar um spawn emiter, mas isto eu não vou fazer já, para já, vamos, vamos apenas, definir o evento, que vai verificar, se a nossa movimentação, pode ou não ser feita, se podemos voltar a nos mover, naturalmente ou não, isto será looping, isto será, 0.022, ok, ok, compile, falta só o evento, e será, verify movements, verify movements, depois, transportamos o evento, para aqui, definimos, para aqui, e logo de seguida, ok, isto será o nosso emiter, ainda não vou chamá-lo, mas vamos verificar, então, se a nossa velocidade, for igual a zero, get velocity, vector length, se for, igual a igual, ops, se for igual a igual, float, a zero, range, logo de seguida, definimos, ok, se já paraste, com a movimentação do dash, vamos definir então, que o nosso can move, vai ser igual a true, e depois, vamos dar clear, vamos dar clear, ops, não, get, clear, clear, timer by handle, ok, vamos puxar cá para trás, e vamos então, para play, testar, se rodarmos, e mantivermos, depois, clicamos, e ele dá o dash, podem ver, pronto, e pode ser para qualquer tipo de rotação, vocês podem ver, pronto, já temos o nosso dash, implementado, agora vamos então, introduzir, o nosso emiter, que é basicamente, o nosso, um, é um, um sistema de partículas, que nós temos, que já vem no starter content, que é o pfire, se eu descrever aqui, quando eu quiser, temos aqui isto, vamos duplicar, duplicate, dash, dash, box, vamos lá, escrever fire, depois, não quero que eu fija aqui, basicamente tenho que sandbox agora tenho que transportar para a nossa pasta será o nosso sandbox ok passamos a nossa pasta posso apagar isto e vamos então depois vocês quiserem podem também definir uma animação para o dash correspondente ao dash bem e o que é que eu fiz no nosso sistema de partículas ui isto já está alterado a primeira coisa que eu queria que tivesse bem o lifetime quanto é que tem ok eu deixei o lifetime bastante pequeno posso deixá-lo um pouco maior até basicamente 1 1 1 ok deixa eu ver uma coisa abri-la outra vez e ver quanto tempo é que ele demora a download ele até está a download bastante rápido depois outra coisa que eu alterei foi aqui nas nossas flames vocês como podem ver tem aqui lifetimes size by life e eu troquei foi aqui o nothing ok acho que aumentei um pouco isto se não estou em erro exigindo depois michelle veloce a ti também não sei se mudei mas vocês podem ver então vamos ensinar